Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e hoje rapaziada, 2024, nosso primeiro vídeo do ano E vamos matar a saudade aí do nosso Astra, dar uma geralzinha nele rapaziada, ele tá com pó, tá com um pouquinho de sujeira Desde o ano passado que eu peguei uma chuva e não mexi nele, então vou estar mostrando pra vocês, dando uma limpadinha de leve Mostrando lá nossos carros, aturo, o dia a dia aí, meu, vou estar mostrando pra vocês O que eu vou estar fazendo hoje, não estaria nem filmando, falei, ah, mas vou aproveitar, vou filmar Trazer um vídeo diferente aí, quem sabe até ajudar alguém, dar uma dica aí, né, os cuidados Com as nossas máquinas, dando um belo trato no Astra Vocês chegaram novos, nosso canal de miniaturas e carros Assim, né, se for colocar o geral, é tudo que tem roda, tudo que tem motor e roda, né E também não tem igual as miniaturas aqui atrás, né Então a gente tem vídeos de caminhões, de carros, lojas de miniaturas, encontros de carros, projetos de carros Tem muita coisa legal aí no canal Faça um tour, gostou? Faça parte da nossa comunidade, se inscreva Bora lá na garagem, vou estar levando vocês pra lá pra gente dar uma geralzinha no nosso Astra Coisinha básica, pouquinha, né, que ele tá limpo, tá na verdade sujo mais embaixo ali, né Um pouquinho de pó, ele tá com a capa Bom, vocês vão ver lá, acompanha comigo Vai tá bem legal aí, uma coisinha rápida, um videozinho aí no máximo de 15 minutos Tá bom, galera? Vamos lá comigo Mas ó, um balde com um pouquinho de água E pelo amor de Deus, galera, limpar com essa parte amarela, tá Pelo amor de Deus Não com a parte verde A gente, a galera aí, que pega o carro do pai, né, que dá uma geral Com a parte amarela da estopa E não com a verde, que a áspera acaba com o carro Aqui estão essas carangas, ó Que maravilha Tá touro ali, o astrão Eu vou só tirar a capa deles aqui, já volto com vocês E mostrar um pouquinho como ele tá Faz um tempo que eu não ligo ele Vamos ver se ele vai ligar, hein, rapaziada Ele tá sem ligar Desde o Natal e Ano Novo Aí já tem duas semanas que eu não ligo o astrão Será que ele vai pegar? Vamos ver, vocês vão acompanhar Aqui, rapaziada, o bichão Eu não sei se ele vai pegar não, viu Duas semanas sem ligar Olha, se pegar vai ser um milagre Vamos empurrar primeiro a touro pra frente Aí, ó Isso que é bom picape, né É a guarda-capa em cima Já vira uma bagunça A chave do astrão Vamos ligar a touro Vamos ver se... A touro é tranquila, a touro sai todo dia, né Agora o astrão, né, rapaziada Vamos ver se ele vai pegar Ó, a touro é tranquila Bateu, pegou Põe ela um pouco pra frente E aí a gente... Já saí com ela de manhã hoje Agora o astrão, galera Duas semanas, hein Se não pegar A gente vai ter que usar a touro E um cabinho de transferência Pra fazer pegar Acho que aqui tá bom já O ponto pra frente não Só atrapalha a vizinhança Aqui é coluna pra todo lado, rapaziada Toma maior cuidado Eu ponho sempre o dedo aqui, ó Uma dica, ó Pra nunca Encostar A porta Na coluna É, rapaziada É, rapaziada O negócio aqui é complicado Aí Torona Bom Vamos lá Dar um trato na máquina Tá bonitão, né Uma geral no bicho Isso aí, rapaziada Vamos ver se ele vai pegar, né Deixa eu pôr a chave da touro aqui Nossa Agora é a A prensão Será que vai pegar? Se ele pegar Vou deixar ele funcionando um pouco Aí, ó Do anal... Digital para o analógico Vamos lá, bra Dedos cruzados Ih, rapaziada Não vai pegar Ah, vou ter que pôr a touro de frente E... Fazer uma transferência de carga Zero carga, ó Ó Nem vou tentar mais Porque... Zero carga, rapaziada Duas semanas Vamos lá Trabalho Vamos lá Bom, rapaziada Liguei aqui os cabos, ó Tá vendo? É uma diversão isso aqui Isso que é entretenimento pra vocês, né Fala a verdade Olha, ó Ai, meu Deus do céu Eu não sei se eu faço certo, rapaziada Mas eu ligo sempre o último O positivo Primeiro eu ponho o negativo E por último Coloco o positivo Vou deixar um pouquinho aqui Pra ele dar Pra ele dar uma carga E a gente já tenta ligar o astro Situação, rapaziada Esse carro ele não aguenta Ele no máximo O astro no máximo Fica duas semanas sem ligar Passou disso aí A bateria Quase zera, né Ele não tem força pra dar a partida Mas Praticamente ela zera Então pelo menos Finalzinho de semana Tem que dar um rolezinho com ele Ou colocar aquela chave Ou colocar aquelas chaves interna E desligar tudo, né Mas eu acho que não compensa Que é desligar a módulo Desligar tudo Sei lá Não sei Mas é que ele não costuma ficar parado Ele ficou agora no final do ano Pelo menos uma vez por semana Pega uma estrada com ele Dê um rolezinho com ele Mas vamos lá Tá aí Carregando o bicho Vamos ver se ele vai pegar Eita Vamos lá Ó Já tá com energia forte Pegou Uhul É isso aí, rapaz Pegou 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 Pera aí Galera Vou só tirar os cabos aqui E já volto Pronto Tá aqui Bateria Zero 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 Sem nada Motorzão Deixa ele carregar um pouco A torre a gente já pode desligar Isso que é bom estar os dois carros juntos, né Que aí você já Resolve o problema Isso aí A gente já vai pro foco Que é a limpeza, rapaziada Não sei se eu vou ter que esperar um pouco Mas ó Tá vendo, ó Essas sujeirinhas aqui Que eu vou passar a bucha E limpar Dá uma geralzinha nele Mas essas poeirinhas aí Só essas coisinhas assim Vê não Dá com poeirinha Passar só uma buchinha com água leve Ó o pneu E eu vou passar um peritinho Só um Umas coisinhas de leve Pra dar uma geral mesmo Pra ele ficar limpinho, né E a capa protege bastante Só que agora eu não vou poder desligar ele Não sei se eu espero mais um pouco E volto com vocês Porque O pano ficou lá dentro E ele travou aqui, ó Porque como perdeu a bateria, né Só abrindo na chave agora Pra depois voltar a programação E eu não posso desligar ele agora Tem que esperar um pouco Vamos com zero carga Era legal Por isso que era legal os Monza, né Os Monza tinha o voltímetro da bateria Isso aí é um ponto positivo pro Monzão Que aí você via, né Quando tava já os 13, 14 volts Já podia desligar Agora aqui Sem chance, rapaziada Esperar um pouco aí E depois Depois voltar e ativo, né Depois eu tenho que dar um rolezinho com ele, ó Acho que daí não vai dar pra ver Ele tá bem fraquinho o verde Ele normalmente fica bem forte Quando tá carregado Mas já não tá pretão igual tava, né Você vê um resquício de verde Eu acho que aqui dá pra ver, ó Tá vendo? Tá, não tá carregada Preciso depois dar um role com ele Falar isso, eu vou dar uma dica preciosa Pra quem tem Astra Eu não sei se a linha GM inteira Dos anos 90 aí Mas normalmente Principalmente o Astra Ele tem problema de aterramento, tá, galera Então eu fiz um novo aterramento aqui, ó Tá vendo, ó Passou aqui Esse aqui, não Esse é original Esse é original Esse aqui, ó Veio aqui Junto com o original Ficou, tá Veio, veio Veio aqui, ó Esse aqui é a continuação dele E aterrou aqui atrás No motor, ó Aqui, ó Bem onde tá a mangueira A aterramento Tá vendo? E aí Ele fica os 14 volts 14.2 Então aí Ficou bom Quando aterrou ali No motor Então ele tá com a aterramento original Mais o O que eu coloquei no motor Então ficou muito bom isso aí E a bateria carrega normal Aí seus 14.2 volts Até 14.5 Dá E aí você liga tudo, né 100% o carro Ar-condicionado Farol baixo Farol alto Tudo Ela cai pra 13.5 Quer dizer Continua carregando ainda Então Ficou perfeito Então Fique se atento a isso aí Se a bateria não tá durando nada E As coisas do carro Tá meia fraca Aí é por causa do aterramento do carro Aqui, galera Eu costumo usar esses produtos, tá Ah, aqui é a cera Eu peguei errado É Vou lá Eu tenho um pretinho Essa cera aqui Eu nem tô usando mais Porque Tem essa da Volnix Inclusive o parceiro nosso O Vagnão Do Vectrano O canal Vectrano E vendeu pra nós aqui Um precinho Filé E Isso aqui serve pra lavar já seco Pra tirar o pozinho Alguma coisa assim Ele já tem um pouco de cera Então é excelente Esse daqui Eu gostei bastante Então Eu praticamente tô nem usando mais Esse daqui Essa cera aqui E aí tem o pretinho, né Afinal a gente dá um Apesar que o pretinho É bem Mais ou menos O da Volnix Que ele me emprestou uma vez Rapaziada Dura, hein Olha se lava o carro Dura Dura É excelente o pretinho da Volnix Gostei muito Que no dia do evento Ele me emprestou pra me passar Ó Ficou no carro Gente Lavou o carro Umas duas vezes Três Pra sair o pretinho 100% Muito top Pretinho da Volnix É isso aí galera Vamos lá Vamos lá Vou colocar vocês no pedestal Aqui E dar uma geralzinha No astre Rapaziada A geralzinha Só na parte de baixo Tá É isso aí Tchau 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 O que é isso? Rapaziada, é isso aí, eu vou dar um pause porque o resto é a mesma coisa, eu mostro um tricô, só uma por baixo mesmo, por último, eu vou passar nas rodas, primeiro, entrei o carro, e óbvio, as rodas ficam muito por causa do excesso de alinha, sujeira, para não descalcar, na volta que vocês venham de um segundo. O pano de microfibra, tá pessoal? Estou passando bem de levinho, para evitar qualquer tipo de chance de riscar, né? É isso aí, eu mostro o resultado para vocês. Rapaziada, vamos fazer a última roda aqui agora, passar pretinho e finalizar o vídeo. aqui, eu mostro para vocês como ficou. É isso aí, vamos lá! A bucha já está bem escura, por causa do que passou nas rodas, né? Então, bem suja. Mas, se a gente finalizar com o pano, está tudo certo. As rodas que são mais sujas, é as da frente, por causa do freio, né? Essas aqui, mesmo que tenha treinadisco nas quatro rodas, não suja muito, né? Praticamente, eu não uso. Então, nem suja. Aí, passar o pretinho, vai. Encerrou a labuta. Encerrou a... Pessoal, eu uso esse aqui, ó. Não é o melhor pretinho do mundo, mas para emergência e para quebrar galho é excelente. Não fica... não tem açúcar, né? Não fica aquele negócio grudento no pneu. Dá um brilho, mas não um alto brilho, né? Ele tem um pouquinho de brilho só. Dá quase um aspecto natural do pneu. É bonzinho, né? É bonzinho. Não é ruim, não. É isso aí, pessoal. Ai, o gordinho cansa. Mas ficou bom. Isso aí, ó. Zeradinho. Ficou bom. Aí, ó, o pneu. Ficou até que brilhando. Ele não secou ainda, né? Ele vai secar. Ficou legal, ó. É. Melhor que isso aí, galera. Só lavando de verdade com sabão, com água, com tudo. Lindo, né? Isso aqui só foi uma carioquinha para manter ele limpo aí, né? É isso aí, rapaziada. Tá aí o bichão limpinho. Já dá para ir para um encontro tranquilo do jeito que tá. Sem precisar lavar ele inteiro. Olha, é ruim que a gente mora em apartamento por causa disso. Se fosse em casa, ah, lavar com shampoo, né? Uma vape. Ficaria outra história. Mas apartamento, galera, tem jeito. Só uma carioquinha mesmo. Não tem como fazer melhor que isso, não. Só fora do prédio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, né? Mais para mostrar. Isso aqui é um dia-a-dia, né? Dando uma geralzinha no carro. A gente vai colocar a capa nele. Deixando mais ou menos preparado com algum outro encontro que tiver aí, né? Cansei, rapaziada. Gordinho aqui. Preciso fazer exercício. Beleza, galera? Ficou com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! 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 Fui!